CBN Finanças com Hudson Garcia Oi Hudson, bom dia, tem informações aí para as pequenas empresas que podem contratar empréstimos? Bom dia Dani, bom dia nossa equipe, bom dia a todos que acompanham a CBN Campo Grande. Pois é Dani, aquele programa que antes a gente só tinha as informações que ele foi aprovado pelo governo federal, agora passa a entrar em vigor, a expectativa é que na próxima segunda-feira o PRONAMP, aquela linha de financiamento destinada para as micro e pequenas empresas, ela passa a entrar em vigor com valores já disponíveis para essas pequenas empresas. E houve algumas mudanças em relação ao programa anterior do Dani. As principais delas foi que agora microempreendedores individuais também podem acessar esse recurso através das instituições financeiras que são credenciadas. E além deles, as médias empresas, aquelas empresas que faturam aí até 300 milhões, também poderão ter acesso a essa linha de financiamento, que se vocês não lembram, é aquela que ela pode ser financiada até 48 meses, com 11 meses de carência prevista nesse programa. A taxa de juros, ela fica em torno de Selic, mais 6%, o que no final taxa aí em torno de 1,8%. O que é importante para que as empresas, para que os empresários saibam? Essa linha de financiamento do governo federal, com essas mudanças que teve na última legislação, ela passa a não exigir mais aquelas CNDs federais. Aquelas que estão relativas ao Simples Nacional, ou a FGTR, ou a INSS, as instituições financeiras, elas passam a não ter mais a exigência de solicitar essa documentação. Mas é importante que as empresas entrem lá no ECAQ, que é aquele portal da Receita Federal, e faça a adesão pelo completo das informações, para que a instituição financeira possa ir lá e buscar a relação de faturamento, buscar essas informações, para que ela possa determinar o quanto cada empresa pode financiar. Lembrando que existe um limite. No caso das empresas que já existem, já existem em faturamento, no máximo 30% da média do faturamento de 2019. E se forem empresas novas, está relacionado muito à questão do capital social. Empresas novas são aquelas que têm menos de 12 meses de existência, viu, Dani? São mais de 50 bilhões de reais que estão previstos para entrar realmente nesses projetos de linhas de financiamento, ao qual o Pronamb é o cargo-chefe do governo federal. É mais dinheiro ser injetado nas micro e pequenas empresas e, consequentemente, na economia, viu, Dani? Obrigada pelas informações, Hudson. Um bom fim de semana para você e até a semana que vem. Muito obrigado e bom final de semana a todas. 9 horas e 28 minutos em Mato Grosso do Sul.